Tudo bom, Feliciano? Tudo ótimo e você? Feliciano abriu do Mercado Mineiro conosco. Toda segunda-feira está conosco fazendo levantamentos de preços de coisas que estão ligadas à nossa vida. Com a Dengue, Chikungunya e Zika por aí, o Aedes aegypti nos incomodando. Você está vendo o Aedes aegypti circulando por Belo Horizonte inteiro. Inclusive, já tem uns até com carteira de identidade, nome, endereço e telefone. E aí, o Mercado Mineiro fez um levantamento de preços dos principais repelentes e inseticidas nos supermercados, nas drogarias e nas lojas online. E como é que é? Subiu o preço por conta da demanda? O que você está vendo? Então, a demanda está muito grande, até pela observação que nós temos das prateleiras dos estabelecimentos. Quando a gente vai nesses estabelecimentos, a gente fotografa o preço. Alguns, Paulo, por incrível que pareça, farmácias tradicionais sem preço. Você tem que pegar o produto, ir naquela leitura de corte de barra para verificar o preço. Isso é muito ruim, porque o consumidor está assustado. A gente já vem de uma pandemia, do Covid, então a gente tende a ficar bem assustado e comprar a qualquer preço. Por isso que as variações são muito grandes. A gente pesquisou supermercados, drogarias, até lojas, grandes redes de internet, que estão entregando sem cobrar a taxa. Mas hoje, para você ter uma ideia, Paulo, olha só. A gente tem variações significativas. O aparelho Ride, aquele... Que vai ligado na tomada. Na tomada. De 12 horas, com 4 pastilhas, aquele mais tradicional, de R$ 25,90 até R$ 48,95. Eita! É uma diferença de 89%. Quando a gente fala no aparelho da SBP, que tem um refil de 35 ml, aquela caixinha, né? Ela que põe em cima da mesa. Isso. De R$ 19,99 até R$ 26,98. Diferença de 34%. Repelente SBP Spray, a diferença de 100 ml. De R$ 31,90 a R$ 43,90. Uma diferença de 37%. O repelente SBP, a diferença de loção, que é um dos mais usados, por causa de criança e tal, de R$ 24,99 até R$ 45,90. Dá uma diferença de 83%. O repelente SBP Baby, de 100 ml também, que é uma loção, de R$ 25,99 até R$ 43,90. Uma diferença de 69%. O refil, né? Aquele refil que são duas unidades. É aquele botijãozinho, né? De líquido, né? De 35 ml. De R$ 22,90 até R$ 29,99. Diferença de 30%. O aparelho Ride, de 45 noites, com três unidades desse mesmo líquido, né? Aquela, de R$ 32,90 a cada uma dessas unidades. De R$ 26,90 a R$ 44,98. Diferença de 67%. Agora, o que mais chama a atenção são os inseticidas. Os inseticidas SBP 450, que é o bem comum, de R$ 13,89 até R$ 29,99. Uma diferença de 116%. Um inseticida Bygon, de 350 ml, de R$ 10,99 até R$ 24,48. Uma diferença de 122%. Os inseticidas que você está falando são aqueles sprays, os aerossóis, né? Exatamente. Aqueles estubos. E o Ride, de 420 ml, de R$ 13,89 até R$ 25,99. Diferença de 87%. A gente já tem o preço médio agora e vamos estar acompanhando. Porque a gente fazia pesquisa de inseticida, mas era de uma marca, duas, né? No transcorrer da pesquisa de supermercados. Agora, a gente tem que ficar de olho, porque a sensação que a gente tem é a mesma que a gente teve com o álcool gel. Eu ia perguntar isso. Está semelhante o que a gente viu na pandemia com o álcool em gel e as máscaras também, que teve uma variação muito grande. Muito grande. O álcool em gel, a gente tem foto, por coincidência, numa grande drogaria aí, que ele estava aquele de 500 ml, se não me engano, o mais famoso, de R$ 13,00. No outro dia, ele foi para quase R$ 39,00. Ele está maluco. No mesmo estabelecimento. No outro fim de semana, né? Então, assim, há uma especulação. A gente tem, inclusive, a pesquisa de exames para detecção de dengue. É de R$ 39,00 ou R$ 38,00, se não me engano, até R$ 177,00. É aquela mesma história de exame que a gente fala, de DNA. Ou é, ou não é. Não tem jeito de falar que um do exame de 39, que é o exame rápido. Ou ele vai funcionar ou não vai funcionar. Ou não vai funcionar, para detectar, para saber se está com a dengue. Porque se não funcionar, é enganação. Enganação. Não pode. Só que o de 37, 39, são nas grandes drogarias. Eles não vão fazer um exame de ruim qualidade. A gente tem essa pesquisa também no site Mercado Mineiro. A pesquisa da própria vacina, a Quedenga, né? Que também entrou com muita força aí. Está todo mundo procurando. E, mais uma vez, né, Paulo? Os laboratórios lotados, de gente fazendo exame, de gente preocupada. E comprando aí os recursos que tem, né? Embora, na minha opinião, é uma doença mais fácil de se eliminar, né? Se a gente cuidar, né? Da questão aí de... Tem uma participação do cidadão nesse sentido. Tem que ter uma grande participação do cidadão nesse sentido. É, mas aí é a questão de cidadania, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. O problema é que nem todo mundo faz a sua parte. Aí, o que acontece? Vai todo mundo atrás do inseticida, do repelente. Lá em casa, eu estou acendendo aquele... Aquele ali, meu amigo, o dia inteiro ali, até incenso, incenso de citronela, eu estou acendendo. O que era é sair... Eu aproveito e já acendo o incenso, espanto o mal-olhado e o mosquito ao mesmo tempo, né? Já é dois em um, né? É verdade. Vai embora o mal-olhado, vai embora o mosquito também, não tem esse negócio, não. Agora, Sra. Paula, a gente fica preocupado porque há uma especulação muito grande, né, no setor. Quando há essas doenças, há uma demanda muito grande, o setor aproveita. Aproveita, isso aí não tem jeito. Drogaria, laboratório, clínica, eles aproveitam, eles aumentam os preços, entendeu? Por isso que eu coloquei... A gente não coloca internet na pesquisa normalmente, mas os sites estão entregando aí com 24 horas, entendeu? E tem um problema, né, Feliciano? Porque, assim, a gente sempre fala, o consumidor que controla o mercado e tudo. Só que num momento como esse, num momento de emergência, as pessoas não olham preço. Eu preciso, nós precisamos, né, nos proteger. Então tem que pegar o repelente, aí vem o repelente que normalmente é 20 reais, aí tá 40 reais, o cara vai lá e vai comprar. Exatamente. Esse que é o problema. E outra coisa, viu, João, o que acontece? A escassez também assusta muito. Quando você chega numa prateleira de uma grande drogaria ou de um grande supermercado, você vê uma unidade, igual a gente tem foto, de vários repelentes conhecidos, a gente assusta, a gente fica assim, poxa, dá aquela sensação assim, vou comprar esse último aqui porque daqui a pouco eu não acho em outro lugar. E a indústria deitando e rolando, né, mais uma vez para esses tipos de doença, né? É isso aí. Se você vai fazer compras então agora, pesquise bastante a diferença de preços, aconselha isso. Tem os repelentezinhos também, aqueles de spray, né, que tem muita gente usando. A gente colocou aqui na pesquisa também. Inclusive essa pesquisa está toda no Com Oferta, tá? Porque o pessoal vê a questão de foto, do produto, a gente quis mostrar muito a questão da prateleira também. Uns sem preço, que a gente tem que ficar lá buscando o preço lá naquele leitor de qualidade. No leitorzinho lá. É, então é importante a participação do consumidor nisso aí. Pesquisa completa, mercadomineiro.com.br, você vai lá, pega a pesquisa completa e tem o Com Oferta. Você não baixou o aplicativo Com Oferta ainda? O aplicativo Com Oferta é colaborativo. As pessoas vão até os locais, fazem fotos, põem o preço e dividem, compartilham isso com todos aqueles que estão ligados nesse aplicativo. Na hora de você fazer sua compra, dá uma consultada lá no Com Oferta, que você vai saber exatamente qual é o melhor preço que está sendo praticado no mercado. E um detalhe de primeira mão, vamos voltar com a gamificação, você lembra dela, né? Lembro. Que a gente dá tanque de etanol para os primeiros colocados. Quem mais se cadastrar e divulgar, sem dúvida nenhuma, vai ganhar quatro tanques, cinco tanques, vai ser bem legal. A gente está voltando aí no próximo mês de março. Então tá aí, ó, Com Oferta é só baixar o aplicativo em mercadomineiro.com.br. Feliciano, obrigado, viu? Obrigado a vocês.